Música Eles estão longe Ei meu filho Majestade Use isso Anil Majestade Música Princesa? Você por aqui? Oh não! Como ousa me enganar seu povo correndo? Ai! Ele está jogando coisas em mim Oh nasceu Ahá! Eu também sei brincar Toma essa! Você não desiste! Ahá! Errou otário! Toma mais uma! Ei! Derrotei aquele monstro feio! E vamos subir! Ai! Errei! Nossa! Que vento forte! Droga! Quem será que está jogando esses barrinhos? Ai! Droga! Esses barrinhos chatos! Esse vento só pra me atrapalhar! Você de novo! Derrotamos ele! Ai! O vento está muito forte! Não vou deixar você escapar! Ai! Sorte que tinha uma coisa aqui! Esses bichos estranhos! Não vou perder tempo com eles! E tem uma coisa nova! Opa! Algo está vindo! Nossa! Que coisa feia! Ai! E solta fogo ainda! Tenho que arranjar uma maneira de matá-lo! Ah, já sei! Vamos usar esses inimigos! Ai, droga! Toma essa! Aí, derrotei a coisa! Opa, uma plataforma! Wow! Wow! Legal! Gostei do passeio! Caramba! Agora eles estão armados! E com bazookas! Vocês pensam que irão me impedir? Ai, droga! Detesto essas paredes de energia! Ai! Como vocês são chatos! Me deixem passar logo de uma vez! Aha! Acharam que podiam me deter! Banana! Ah! Você de novo! Droga! Esse robô está quebrando tudo! Opa! 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 Tem que dizer uma coisa! Esse robô tem reminente! Ai! Pode jogar essas coisas em mim! Agora é a hora! Toma! Mais um! Tem que recuperar dentro do robô! Tem que destruir um robô! Severo! Cidade! Ai! Tome! Seu chato! Pare de correr! Seu chato! Vamos nessa! Haha, vou escapar rapidinho! Ah, não vai não! Tem que ir atrás deles! Caramba, mísseis gigantes! E não são um só, são vários! Ai, tiros! De onde vieram? Oh, droga, porcos até aqui! Caramba, mais mísseis! Tem que ficar esperto! Caramba, isso não acaba! Ai! Uh, quase! Droga! Esse deve ter sido o último! Ei! O que é essa coisa? Droga, é mais um corpo para me atrapalhar! Haha, você não consegue me acertar! Ai! Caramba! Ai, droga, está muito perto! Ei, derrotei ele! Droga, de novo! Toma essa! Acho que finalmente eu derrotei ele! Ai, droga, está muito perto! Cuidado! Cuidado! Vamos! Ai, droga! Bom, aprendi a lição! Eu não posso encostar naqueles caras! Uma vida! Pula! Ahá! Tchau! 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 Vai que dá! Ai, droga! Bom, temos que ser muito rápidos! Vamos, vai! Ai, grande! Ih, passei! Não tem um ritmo! Vamos! Estou quase! Vamos, trouxas! Ai, droga! A corredinha não acaba! Corre! Corre! Esse aqui vai abrir! Aperte o botão! Vamos, otário! E agora? Isso! Isso! Nada está mudando! É melhor corrente! Aperte! Música Aperte! Não é gente queira! Aperte! 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 Nossa, que bom! Consegui! Sim, baixo! Sima! Bem, parece que eu aprendi a controlar essa coisa. Vamos lá, mais uma vez! Em cima! Baixo! Em cima! Baixo! Acho que eu estou pegando o jeito. Ai! Acho que eu não posso encostar nessas coisas brilhantes. Ai, abaixa! Baixo! Estou até gostando do passeio. Que tal? Abaixa! E agora está bem mais estreito. Cima! Baixo! Cima de novo! Espero que esteja acabando. Ali, o final! Você acha que pode me derrotar? Monte aqui! E aí, droga! Ele está com o robô gigante! Corre! Ele está atrás de mim! Mas que carabundo! E aí, por favor! E aí, desce! E aí, desce! E aí, desce! Sobe! E aí, vai! Agora eu tenho um robô! Vamos nessa! It's show time! Transforma! Toma! 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 Você acha que pode me vencer? Toma! Vem daqui! Vamos ver quem é o melhor Venha me pegar! Venha! Toma essa! Venha! Você não querá me levantar! Toma! Droga! Você ganhou! Bom, tenho uma lição nele! Vamos nessa! Oh, oh, oh! Você não querá me deter! Pronto! Está salva, princesa! O quê? 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 Ele está fugindo! Vá atrás dele! Obrigado, princesa! Tchau, tchau, meu herói! E aí Nossa, caramba, eu tô no espaço! Esses porcos robôs esquisitos! caramba são muitos tiros caramba são muitos asteroides eu tenho que tomar cuidado e outros escondidos soltam até mísseis nossa parece que eu passei eu vou te derrotar nossa que ficha é esse eu vou derrotar você não vai não toma sai de mim pronto derrotei aquela coisa pegar maçãs oh não ele de novo tome isso que droga ele tem um canhão gigante você acha que vai me vencer agora estou mais forte tome no poder ai ai droga eu já tenho você eu já tenho você nossa minha vida ta muito pouca e agora para nossa quantos tiros caramba é um barco gigante cheio de armas tem que destruir elas logo não está mudando de novo ai caramba ele mudou de lado vou destruir as armas vou destruir as armas para ficar mais fácil toma aquele ali é o ponto fraco vamos pronto destruiu uma parte vou destruir as armas de cima para ficar mais fácil vou destruir as armas de cima para ficar mais fácil caramba agora a boca toma pronto ta sem boca e agora desista ai quase que ele me pegou caramba mais um lucro toma tem que ficar esperto com esse cara tenta de novo hahaha ih caramba a sorte é que eu saí na ultima hora pronto finalmente destrui você ai caramba não sabe a hora de desistir achei que você já estava derrotado ai quantos tiros ai esse me segue agora é minha hora sai 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 pra lá vem pra cima de mim não cara vem pra cima de mim não cara caramba minha vida ta muito pouca tenho que destruir ele rápido morro ai ai quase toma essa não morreu você é mais um insistente do que eu imaginava mais um golpe eu te derroto caramba, não posso perder agora morra finalmente derrotei a coisa bom pessoal, ficamos por aqui nos vemos na próxima vamos nessa aqui é o FB espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou, dá aquela força clica aí no gostei também, favorita esse vídeo coloque esse vídeo nos seus favoritos isso aí vai ajudar não se esqueça também de compartilhar com seus amigos nas redes sociais isso aí ajuda bastante na divulgação e também se você é novo no canal se inscreve aí e eu estou começando o canal agora e se um projeto for bom ainda tem bastante coisa pela frente então dá aquela força para o canal crescer me ajude a fazer esse canal com a força de vocês vai ser bastante bacana então brigadão a todos que me ajudaram e também comentem aí o que vocês acharam desse vídeo para a gente conversar um pouco nos comentários e falou tchau